O capítulo 5 é muito prático. O apóstolo Paulo dá conselhos sobre anciãos, jovens, viúvas e presbíteros da igreja. Ele diz que os anciãos devem ser tratados como pais respeitáveis. Os jovens devem ser tratados como irmãos. As anciãs devem ser tratadas como mães. As jovens devem ser tratadas como irmãs. As viúvas de mais idade, que são piedosas e não têm filhos, devem ser honradas e sustentadas. As viúvas com filhos e netos devem receber o cuidado de suas famílias. Tudo isso mostra que o apóstolo Paulo tinha preocupação com todas as pessoas nas mais diversas situações. Quanto aos líderes anciãos e presbíteros, ele diz que são duplamente dignos de honra, jamais devem ser acusados injustamente, devem ser imparciais e devem ser postos à prova antes de serem ordenados. Além do mais, devem manter-se puros. Agora, o verso 23 é intrigante. Diz assim, Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. É muito intrigante realmente esse texto. Alguns comentaristas argumentam que Paulo aqui autoriza o uso moderado do vinho fermentado, álcool, com propósitos medicinais, e apresentam o fato de que o vinho tem sido usado com esse fim por séculos e séculos durante a história. Outros sustentam que Paulo se refere ao suco de uva não fermentado. A verdade é que o apóstolo Paulo não daria um conselho incoerente com o restante das escrituras? E o que diz a escritura? A Bíblia adverte contra o consumo de bebidas alcoólicas intoxicantes, como, por exemplo, Provérbios 20, versículo 1, Provérbios 23, versículos 29 e 32. Bom, o propósito do conselho de Paulo é que Timóteo estivesse fisicamente apto para as pesadas tarefas que repousariam sobre ele como administrador das igrejas da Ásia Menor. Clareza mental, clareza moral, estão estreitamente relacionadas com a aptidão física. Sabe, amigo e amiga, quem serve a Deus precisa manter um corpo saudável, pois uma vida com saúde é uma excelente propaganda para o Evangelho de Cristo. Que o Senhor abençoe você, a sua família, no dia de hoje. A Bíblia adverte contra o Evangelho de Cristo.